Vai! Aê! Boa! Minha vez, hein? Agora é minha vez, hein? Vamos lá, minha vez! Eita! E aí, galera! Beleza de nada com vocês! Com mais um vídeo, olha só! É ele, o incrível Hulk! Que amarelou aí no último filme dos Vingadores! Mas ele está aqui! E, galera! Vamos sim tentar parar o trem-bala! Eu fiz isso com o Spider-Man! Quem não viu o vídeo, vê aí! Com o Super-Homem, o Goku! E também com o Thanos! O Thanos está com quase um milhão de views! O vídeo do Thanos! E hoje a gente vai fazer com o incrível Hulk! Mas, primeiro, vamos saber aí se realmente ele está com a sua força! Sendo que no último filme ele... Dá uma amarelada, né? Arregou! Arregou! Dá um burro nesse carro aqui! Eita! E viu? Caraca, o pedestre é aqui, maluco! Pedestre não! O cara que está lá no carro! Está dando uma bugada no áudio, olha que ele corre! Olha isso! Vamos ver! Vamos bater nesse cara aqui! Espera aí! Ué? Eita! Tem que ir numa... Caraca, moleque! Eu jogo o carro, velho! Um boneco! Vamos ver um boneco! Eita! Mano, a porrada é tão forte que ele tira os caras do carro, mano! Que estão dirigindo! Olha lá, joga a pessoa fora do carro, mano! Cinti, vamos lá para a rodovia! Olha isso! Olha lá, ó! Caraca, moleque! O bagulho é pesado! Olha isso! Se eu não me engano, o Julio Nib tinha dado uma... Uma atualizada! Olha o carro, velho! Ele tinha dado uma atualizada nesse mod aqui! Fudiu! Nossa, mano! Ele só encosta, ó! Vamos ver se subir... Se entrar num carro desse aqui com o Hulk, vai! Entra, Hulk! Entra! Olha o trem... Eita! Caraca, o trem bar passou que eu nem vi! Espera aí! Deixa eu pegar o carro! Deixa eu entrar no carro! Espera aí, cara! Espera aí, cara! Entra no carro! Não dá, mano! Entra! Aqui, vamos entrar nesse Fusca! Aí, boa! Sai do carro! Entra, entra! Aí! Caraca! Olha isso, mano! Cara, será que se eu bater de frente com o... Com o... Com o trem assim, acontece alguma coisa? Vamos ver se a gente bater com os carros! Caraca, olha o Rucão! Vamos ver se vai ter o mesmo impacto! Não tem não! Que isso, mano! Vai, Rucão! Espera aí, espera aí! Gosta! Bom, seguinte! Galera, vai sair um DLC aí, né, mano? Anunciou a Rockstar, já anunciou o dia 24! Lança um novo DLC aí pra nova geração! Se você... Joga o GTA V no PC aí, precisa de grana pra investir! Comprar tudo! Comprar a balada! Comprar os carros! Comprar as garagens! Então, a garagem parece... Vai na descrição aqui, ó! Tem a Shake Mods! Resolve o seu problema financeiro! Você pode passar no cartão ou pagar no boleto! Certo! Pacote de 750 mil até 20 bilhões! Muita grana! Muita grana! Tem pra antiga geração também! Playstation 3 e Xbox 360! Então, bora usar os poderes do Rucão aqui! Cadê o trem-bala? Onde ele vem? Ele vai vir de lá, ó! Primeiramente, eu vou deixar o Ruc, certo? É... Assim, ó! Vamos ver se vai acontecer alguma coisa! Opa! Passou dentro! Passou dentro! Viu que deu uma bugada! Caraca, moleque! Bom, pra quem não sabe, galera... É o mesmo trem do GTA! O Indestrutível Trem! Só que ele tá com a skin do... Do Trem-bala! E ele está com a velocidade do Trem-bala! Então, é o trem do GTA com a velocidade alterada e a skin alterada! Mas é a mesma coisa! Então, ó! Só de ficar parado... Não houve nada, hein, mano! Então, a gente vai ter que agredir o... O... O Trem, então! Caraca, será que eu vou conseguir? Será que vai dar... Vai dar como? Parece que o Ruc não bate se... Se não tiver com... Não se quer aí, Ruc! Ele só tá batendo se... Ele só tá... Aí, ó! Ele só tá batendo quando tá aparecendo o... Eita! Rapaz, acho que eu não vou conseguir acertar esse trem, não, hein, mano! Ó! Eu acho que eu não vou conseguir acertar ele, não! Caraca, eu ergo muito longe, mano! Tá vindo da onde? Buzinou lá, mas vem de cá, ó! Sei lá, né? É, se eu não me engano, é isso! Sai daqui! Caraca! Olha aqui, mulher! Nossa! Nossa! Cadê o trem? Passou aqui por quê? Caraca, o Ruc é brabo, né, mano? Tomou uma saravada do Thanos, né? Ah lá, vamos lá! Eita! Não fez nada! Não consegui nem bater, velho! Não tirou o trem do trilho, não! Caraca, não tirou o trem do trilho, velho! Que loucura! Será que o Ruc não consegue, mano? Vamos lá, hein, galera! Não para, velho! Sério, cara, aconteceu alguma coisa errada, mano! Porque, se eu não me engano, o mod do Ruc parava o trem! O normal! O normal, tá? Mas, eu nunca tinha testado ele com o trem bala! E, simplesmente, não para o trem bala, velho! Simplesmente não para o trem bala! Velho, eu acho que eu já usei o mod do Ruc! Eu acho que o... Que o... O Júlio Nib deve ter mexido, mano! Ou, realmente, não para o trem bala! Olha o cara! Olha o cara! Olha o cara! Dá um murro, vai! Dá um murro! Vai, dá um murro! Eita! Vai! Aê! Boa! Minha vez, hein! Agora é minha vez, hein! Vamos lá, minha vez! Eita! Caraca, moleque! E aí, tá deixando de boa? Pode que eu mostro a nossa conta! Olha só! Caraca, moleque! O cara caiu aqui, velho! Bom, eu vou tentar aqui a última vez, galera! Mas, eu tô achando estranho! Porque, se eu não me engano, antigamente o Ruc parava o trem! Bom, agora pode ser porque é o trem bala também, né! Não se sabe, não se sabe, não se sabe! Melhorar esse tempo aqui? Não se sabe! Ó, vai vir outro, hein! Vai vir outro trem bicho brabo! Não, velho! Não para mais! Olha lá! Eu tô triste, velho! Eu tô... O trem é muito rápido, velho! Caraca, ele não para o trem bala, maluco! Vamos lá, vamos acelerar! Galera, para quem não viu o vídeo do Thanos... Não vai dar para pegar ele aqui, não! Dá uma olhada aí para vocês verem o que o Thanos faz com o trem, mano! Dá uma olhada aí no vídeo! Porque o Thanos faz um bagulho simplesmente sinistro com o trem, cara! Mas o Rook... Tá decepcionando, velho! Infelizmente! Bom! Eu não sei o que aconteceu! Eu vou dar uma testada aqui com o trem normal, mas... Cara! Não para, velho! Simplesmente não para! Porque se eu batesse... Pelo menos se eu batesse no meio... Não sei, velho! Não para, não para! Essa é a conclusão que a gente tirou aí! Mas, como eu disse... Dá uma olhada para você ver o que o Thanos fez com o trem, mano! O trem bala! Bem legal o vídeo! E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, clica no gostei e compartilha! Se inscreve no canal! Vou dar uma testada aí para ver com o trem normal! Com uma velocidade mais... Ele mais devagarzinho! Para ver se... Aconteceu alguma coisa! Ou a gente pode ver com o metrô, né? Ou vamos ver com o metrô aqui! Porque o metrô... Se eu não me engano, ele tem a mesma parada do... 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 Do trem! Ele parece que ele tem o mesmo esquema do trem, tá ligado? Normal! Agora, eu não sei se o metrô também está com super velocidade! Eu, sinceramente, não sei se... Se isso vai modificar alguma coisa! Vamos deixar ele passar aqui! Ó! Está vindo ali, hein! É o metrôzinho? É o metrôzinho humilde, hein! Vamos testar aqui com o metrô! Vai ser só uma, hein! Ele para, né? Eles mexeram, velho! Olha lá! Não tira, ó! Está arrebentando! Está arrebentando o metrô todinho! Mas não tira! Não tira ele da rua! Eu acho que o Júlio não me mexeu, velho! Eu não tenho certeza, não! Mas... É isso aí! Espero que vocês tenham gostado! E se gostou, clica no gostei! Compartilha e se inscreve no canal! Obrigado por assistir! Até uma próxima! Fui! Tchau!